Olá, chicos! Como estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de compras de viagem e dicas de Buenos Aires. Foi a minha última viagem, acabei de pousar no Brasil e já tô aqui gravando esse vídeo pra vocês. Tem dica, tem compra, tem compra. Muito babado e rei que vocês vão me amar depois dessa dica que eu achei, assim, a mega chato. Quem acompanhou os vlogs de viagem já vai estar contextualizado, se você ainda não assistiu. Bora correr lá, os links de todos os vídeos estarão aqui na descrição do vídeo. Então, bora começar esse vídeo, porque tem bastante coisa legal pra compartilhar com vocês. Bom, então vamos às dicas. Já estou com o meu chazinho aqui. Amados, eu comi nessa viagem, viu? Qual lugar bom pra comer e com preço muito bom? Se come muito bem na Argentina, se paga muito pouco. Bom, vou começar com as dicas e eu quero ser bem breve nessa parte das dicas, porque são coisas mesmo pontuais, que eu acho que são legais de compartilhar com vocês. Tá? Primeiramente, queria falar que não foi a minha primeira vez em Buenos Aires, foi a segunda vez, mas a primeira vez eu tinha ido pra uma viagem de esqui. Eu fui pra Patagônia, San Martín de Los Andes, inclusive quero voltar em breve, porque é muito gostoso. É uma mini Suíça, gente, é a coisa mais linda, tem lagos. Ai, é maravilhoso o San Martín de Los Andes. Também super pertinho. Fica do lado oposto de Bariloche, então é muito legal pra vocês, quem quiser fazer alguma viagem de esqui aqui pela América Latina, então conhecer, tá? Buenos Aires é muito pertinho do Brasil, gente. É duas horas e pouco de voo e você praticamente tá inserido na Europa, sabe? Quando você tá lá, você fala, gente, parece uma cidade da Europa total. E eu achei que tá super seguro Buenos Aires. Inclusive, da primeira vez que eu fui pra agora, eu até senti que tá mais segura, me senti mais segura dessa vez. Eu não sei se porque na outra vez eu tava meio bruxada, porque eu acabei me lesionando na viagem de esqui. E depois, quando eu cheguei em Buenos Aires, eu não podia andar direito, eu tava com a perna imobilizada, eu rompi os ligamentos cruzados anterior, né? Do joelho, esquiando. E, enfim, acabou que minha viagem acabou ali. Aí eu acabei não aproveitando tanto, o clima tava mais frio, porque era alto inverno, e aí a cidade ficou um pouco mais cinza e tal. Então, eu não sei se isso me deu essa impressão de menos segura. Mas, gente, a gente se sentiu super seguros lá dessa vez, apesar de toda a crise econômica que o país tá vivendo, né? A Argentina, num geral. Mas Buenos Aires tá muito limpo. Pouquíssima gente morando na rua, assim, moradores de rua e tal, que você sente aquela coisa mais abandonada da cidade. Pouquíssimo. Pelo menos ali por onde a gente andou, nos bairros mais centrais, né? É ali no mini centro, Porto Madeiro, que é super gostoso e bom, né? Um bairro mais elitizado. Recoleta também, que é um outro bairro bom. Palermo, Sol, todos esses bairros estavam muito tranquilos de andar, tá? Aí, eu digo pra vocês, em relação ao dinheiro, pelo câmbio oficial, né? Um real é equivalente a 46 pesos. Só que aí eu falo pra vocês, não vale a pena você trocar o seu dinheiro aqui no Brasil, ou você usar cartão de crédito em Buenos Aires, ou na Argentina, no geral, tá? Quem deu essa dica pra mim foi a Juliana, da Buenos Aires Tour com Juju. Primeiramente, eu queria agradecer ela pela assessoria de viagem de última hora. A gente tava no aeroporto indo, e eu chamei ela pelo Instagram, porque eu tinha visto em dica de amigas. Acabei esquecendo de chamá-la antes, e ela super me atendeu na hora. Já falou comigo, já agilizou um transfer pra me levar pro hotel assim que eu chegasse. Já trocou dinheiro pra mim, enfim. Ela agilizou tudo, e me deu as dicas dos melhores restaurantes, e coisas que eu não podia deixar de conhecer. Além disso, ela faz os tours, a travessia pra Montevidéu, tour de vinícola, city tour, enfim, tango, várias, várias programações. Vou deixar o arroba dela aqui, é muito legal. Chamem ela numa próxima viagem, uma viagem futura de vocês pra Buenos Aires. Vocês não vão se arrepender, ela é muito, muito querida, e tem toda uma estrutura que pode assessorar a gente numa viagem. Não é uma agência de turismo, é mesmo uma assessoria de viagem, que pode aí fazer esse meio campo pra você. Porque tem muito restaurante, você fica meio perdido, tem restaurante que precisa reservar, ela já vai te falar quais precisam reservar, quais não. Alguns ela tem contato direto, então, muito legal, tá? Voltando no câmbio, né? Quem me deu a dica do câmbio foi a Juliana. O câmbio oficial, quando você põe no Google, você vai trocar numa casa de câmbio, tipo o Banco Safra, no aeroporto mesmo, sabe? Você vai pagar R$1,46. Você trocando pelo câmbio não oficial, o câmbio paralelo, que lá eles têm isso. Não me perguntem muitos detalhes, porque eu não sei. Eu só sei que vale muito mais a pena. R$1,00 valia R$86,00. Então, gente, praticamente metade do valor do câmbio oficial. Então, a gente acabou trocando nosso dinheiro assim. Inclusive, eu tinha feito a nossa reserva do hotel, porque essa viagem eu presenteei o Rafa nos nossos 10 anos de relacionamento. E aí foi tudo meio que agilizado, de última hora, surpresa, tal. Paguei um preço muito legal, mesmo sendo com um mês de antecedência. Mas eu coloquei a reserva do hotel sempre a pagamento. Então, eu coloquei o meu cartão de crédito como calção, né, no booking, mas não debitou nada. Ali na estadia, eu decidiria como pagaria, se cartão ou sem dinheiro. Inefectivo, or tarreta. Or, or, ed... Não, não. Foi uma merda isso. Foi uma merda. Or, or. De inglês. Não. Não foi legal essa... Ok. Eu decidi, então, pagar depois em dinheiro no final da minha estadia, ao invés de deixar debitado o cartão no qual eu tinha colocado o calção, eu decidi pagar em dinheiro, porque eu economizei cerca de mil reais nessa troca de câmbio aí, tá? Então, só pra vocês terem uma noção, vale a pena você trocar o seu dinheiro lá, nos câmbios não oficiais. Então, outra dica pra vocês é a questão de reserva de restaurante. Muito importante, uma coisa que a gente não tem o hábito aqui no Brasil, pelo menos eu, não tenho o hábito de reservar pra ir almoçar aqui no Brasil, jantar e tal. Quando eu viajo, também não tenho o hábito de fazer isso. E a partir dessa viagem, eu vou começar a ter, porque, gente, os restaurantes mais badalados que vocês veem no TikTok, aqui no YouTube e tudo mais, até mesmo os que eu mostrei no meu vlog, são todos com reserva. Então, você precisa reservar com antecedência. Só que tem um porém, tá? Eu fiz um teste, por exemplo, no Dom Rúlio, que foi um dos restaurantes mais badalados, que foi assim, tinha mais gente na porta, não tinha fila de espera. A Juliana, da Buenos Aires, até tentou me ajudar com isso. Ela me passou um telefone do restaurante, mas eles falaram que estavam sem reservas e que não teria fila de espera. Só que a gente chegou lá, tinha fila de espera, e aí eu inventei que eu tinha uma reserva, e aí deu certo. Mas, assim, não é... Não façam isso, tá? Não é uma coisa legal, é transtorno. Então, já vão programados. Porém, esse restaurante em especial, o Rafa tentou fazer reserva pros próximos, tipo, três, quatro meses, e não tinha nenhuma data de reserva. Eu não sei se é só pelo WhatsApp, não sei como é que tá funcionando de verdade, tá? Então, se alguém souber e estiver assistindo o vídeo, comenta aqui. Se já foi no Dom Rúlio, o que achou, e se entende o esquema de reservas do restaurante. Agora, falando sobre o meu feedback do Dom Rúlio. Dom Rúlio... Não foi o melhor restaurante que a gente foi lá, gente. De fato, é... Eu acho que criou-se um marketing muito grande por conta da rede social em cima desse restaurante. Ele é bem tradicional. É um dos mais tradicionais de... de Buenos Aires. Mas, assim, um restaurante que eu fui no último dia, no último jantar, que foi, assim, zero expectativa, foi o melhor restaurante da viagem, que foi o Helena, no Hotel Four Seasons. Então, esse restaurante, em especial, não deixem de ir. Não deixem... Se o Dom Rúlio não der, não tem problema, amores. Eu senti que o Dom Rúlio é, assim, a mesma coisa dos outros restaurantes de carne, sabe? Então, o que eu mais gostei da viagem, tá? Em primeiro lugar, Helena, que fica no Hotel Four Seasons. Precisa reservar também, mas a reserva estava de boa. A gente fez na sexta-feira para reservar no domingo, no jantar. E chegou lá, o restaurante estava mega vazio, então, super tranquilo. Talvez entre até sem reserva. O segundo foi o El Preferido, que eu desconfio ser do mesmo dono, ou grupo do Dom Rúlio, porque o Instagram tem a mesma identidade, um segue o outro, enfim. A gente analisou umas coisinhas, eu acho que são dos mesmos proprietários, mas eu preferi o El Preferido, que foi, inclusive, um dos restaurantes que a Dua Lipa escolheu para almoçar, acho, ou jantar, quando ela esteve em Buenos Aires esse ano, em 2023, 2022. Ah, eu não lembro, gente. Sei que eu vi essa manchete. E aí, é um rosinho, ele é super fofo. O que eu mais amei lá é porque eu amo, amo o bife à milanesa. É maravilhoso, assim, maravilhoso. E a panqueca de doce de leite, meu Deus, foi a melhor da minha vida, tá? Então, esses dois aí, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E o terceiro preferido foi o Calce de los Fuegos, acho que é isso, ele fica na frente do Cabanha Las Lilas, que fica em Porto Madeira. O Cabanha Las Lilas, eu já ouvi falar que ele é muito caro e, tipo, entrega pouco, sabe? Que é muito famosinho também, mas não é tão gostoso. Mas o Calce de los Fuegos, meu Deus, que restaurante maravilhoso. A gente abriu a viagem já com a primeira refeição, o primeiro almoço nesse restaurante e foi incrível. Ele foi inaugurado em dezembro de 2022, então, mega novinho atual. Enfim, decoração, tudo, tudo bem atual. Eu amei, tá? Então, essas são as minhas dicas de ouro. Não deixem de almoçar ou jantar em um desses restaurantes. Conhecer o bairro Palermo Sou, que eu mostrei bastante. A gente foi dois dias pra lá. Eu achei incrível. Um bairro super descolado, bastante moda local, bastante comércio local mesmo, sabe? Eu achei demais. E lá fica o Dom Julio e o Elio Preferido. Então, não deixem de conhecer essas programações. Uma coisa que eu amei também, da primeira vez que eu fui, dessa eu não consegui explorar tanto. Falei que ia voltar, mas acabou não dando tempo. Foi a Galerias Pacífico, que é um shopping meio classicão. A decoração dele por dentro, toda a arquitetura é incrível. O teto de vidro, a parte toda desenhada, que parece que você tá no Louvre. É surreal. Da outra vez, eu fiquei mais nele, né? Porque era uma programação mais de boa pra mim, que tava lesionada. E eu pude tomar um café no Madison Café, que fica bem no centro da Galerias Pacífico. E lá é maravilhoso, porque é um café em volta de uma fonte. É super gostosa a atmosfera. O chocolate quente melhor da vida. E quando você olha pra cima, tem todos aqueles desenhos, aquelas pinturas no teto. Você se sente no Louvre. Real. Eu achei a arquitetura da cidade de Buenos Aires muito, muito, muito europeia, assim mesmo, né? Muito com aquela cara de me sentir na Europa. E lugares pra fazer foto em cada cantinho, aqueles lugares gringos. Eu não posso mais falar gringo, porque me criticaram tanto no vídeo de compras de coisas de casa, que eu não vou mais falar gringo nos vídeos, tá? Mas, enfim, essa arquitetura aí de outros países, que é bem bonita, instagramável, que a gente vê bastante nas redes sociais. Eu, como influenciadora, tenho muito esse olhar, então foi muito bom nesse sentido, né? De fazer fotos também, muito legal. Outra dica que eu amei, 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 amei e que vocês não podem deixar de fazer indo pra Buenos Aires, tá? Que é tomar um drink no Crystal Sky Bar, que fica no rooftop do Hotel Ovear Icon, que fica também no Porto Madeiro. Acho que os dois lugares que eu mais gostei de Buenos Aires, Porto Madeiro e Palermo Sul. A recoleta também é bem legal, é bem clássico, elegante, assim, mas os outros dois são mais badalados, tá? Então, esse hotel também é um hotel super famoso, a próxima vez eu quero me hospedar lá. E esse Crystal Bar é maravilhoso. A gente foi pra tomar um drink só e pedimos um japa, foi mara. Mega dica, assim, lugar badalado, DJ, ai, uma atmosfera gostosa, sabe? As pessoas animadas, aquela música alta, boa, e você tomar um drink ali, maravilhoso. Então, as dicas aí que vocês não podem deixar de fazer em Buenos Aires. E agora, só pra terminar, falando um pouco de valores de refeição, tá? Em torno de R$120,00 a R$170,00, o valor do casal, da refeição pro casal, em ótimos restaurantes, todos esses que eu mostrei pra vocês. Essa média, beirando ali R$200,00, com bebida alcoólica e tudo mais, e alguns restaurantes um pouco mais barato até. Eu achei muito bom o preço pro casal, em vista dos restaurantes que temos aqui em São Paulo, comparando com o mesmo nível de comida, tá? Mais ou menos, é um tipo de comida que você pagaria aqui o casal no restaurante, no mínimo R$400,00. O restaurante mais caro que a gente foi, foi o Dom Rúlio, e a gente pediu uma garrafa de vinho também, um Zucard. Então, deu cerca de R$250,00, R$270,00 o casal, que ainda é barato com uma garrafa de vinho dessas. Inclusive, gente, vinho é uma coisa que tem que se comprar em Buenos Aires, tá? Inclusive, no Palermo Sol tem uma loja chamada La Vinícola, que tinha vinhos maravilhosos, Catena Zapata, DV Catena, Angélica Zapata, vários, vários, vários. E eu fiquei arrependidíssima de não ter voltado pra comprar os vinhos. Porque um DV Catena que a gente paga aqui, Malbec, né? Que a gente paga aqui em São Paulo, mais ou menos R$150,00, R$200,00, dependendo, na garrafa, tava saindo por R$35,00. Acreditem em nós. Pois é, e a gata não trouxe um vinho. Bora pras compras que eu falo, falo, falo e enfim. Bom, primeira compra que eu vou mostrar aqui pra vocês é de uma loja chamada Isadora. Olha que fofo o logo da loja. Claro, uma loja de cacarecos, né? Com bastante coisa que a mulherada ama. Acessório, brinco, colar, acessório de cabelo, coisas pra unha, maquiagem, coisa de skincare, papelaria e eu logo vi esse conjunto de canetas fofíssimo com duas canetas. Eu amo papelaria, gente. E eu tô montando meu escritório na loja, né? Então, eu tô assim nervosa que eu quero. Eu tô mudando de escritório. Então, tipo, eu quero tudo, montar tudo lindinho e tal. Esse joguinho aqui saiu por R$2.500,00. Eu vou deixar a conversão aqui pra vocês em reais falando do valor do preço que eu comprei, tá? Que é R$85,00 pra R$1,00. Que é o câmbio não oficial. Esse caderninho também comprei lá. Eu amo esses molesquines pra ir anotando as minhas tarefas ao longo do dia, ideias e tudo mais. Ele tem folhas em branco. Tem esse elastiquinho aqui pra fechar. Ai, gente, eu amo. Ai, não é de linha! Perfeito! Amei! Tá escrito Keep It Real. Então, vamos fazer isso real, gatas. O preço do caderno foi R$3.900,00. E mais um cacareco que eu comprei nessa loja foi essa lixinha de unha super de bolsa. Tava mega precisando. A minha unha tava bem fraquinha porque eu tirei o alongamento. E aí, tava toda quebrando. Aí eu comprei essa lixinha pra aproveitar lixar e deixar depois na bolsa. R$900,00, tá? Aí, andando pelo Palermo Sorro, nós passamos por uma loja muito fofa que eu mostrei no vlog. Acho que no último dia de viagem eu mostrei. A gente foi duas vezes nessa loja. Que é uma loja de perfumes chama Época Bela e ela é uma loja que parece um negócio de antídotos, sabe? Tem várias capsulinhas, vários frascos. É muito, muito charmosa. E é uma loja autoral, né? De fragrâncias autorais inspiradas em grandes assinaturas. e lá a gente achou um perfume chamado Santal 23. É esse perfume aqui. A marca é essa aqui, ó. Época Bela. E esse Santal 23, gente, nada mais, nada menos do que é inspirado no famoso Santal 33 da Lelabo, que é uma casa de perfumaria de nicho, a Lelabo. E um perfume desse Santal 33 custa em média R$3.000, R$3.500, tá? Ele não é vendido no Brasil, mas quando você consegue comprar aqui é mais ou menos esse preço. E acreditem, amores, a gente pagou R$50,00 nesse frasquinho de 100ml, tá? Foi assim, babado. Essa loja é incrível, eu vou mostrar outras coisas que a gente comprou lá também. Uma coisa que eu devia ter comprado nessa viagem, baterias novas. Eu nunca vi alguém ficar tão sem bateria nas câmeras como eu. Acabei de trocar a minha câmera pela câmera de vlog, porque acabou a bateria então só pra terminar esse vídeo com vocês eu queria mostrar a minha última compra que foi uma base da Huda Beauty que eu comprei no Free Shop e eu achei maravilhoso que agora no Free Shop do Brasil tem Huda Beauty, gente, tem Kylie e tem várias coisas da Kylie que não tem na loja, tá? Tipo, miniaturas, do skincare, paletas, tinha paleta com a Kendall, tinha, inclusive estava R$39,00 o preço errado, babadeiro. Enfim, mas só comprei essa base da Huda Beauty que eu já estava querendo testar há um tempo que é uma base mais glow, mais iluminada. Eu testei na minha mão ela tem meio que tipo um iluminador junto na base, sabe? É a Glowish by Huda Beauty essa daqui. Inclusive, eu acho que vale super uma resenha aqui pro canal porque ela é maravilhosa. Ela fica muito linda, tem uma mega cobertura, só que fica um glow, parece aquele filter, não sei o que é o filter da Charlotte Silvery, sabe? Que todo mundo fala no TikTok ficou mega hypado. então, eu peguei a cor Light Medium que é a cor 4, um tom a mais do meu tom de pele porque também estava esgotado pra vocês verem como está super bombando. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui. Mesmo no improviso, nem ajustei a luz da câmera, espero que tenha ficado bom da câmera anterior porque foi mega no improviso, falei, ah, vou gravar, gravar agora, right now, vamos. comentem aqui das compras quais vocês querem resenha e também comenta qual foi seu produto preferido dessas poucas compras que eu mostrei. Espero que vocês tenham gostado mesmo, se gostaram não esqueçam de curtir o vídeo pra mim e também se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos que vão rolar pra aqui, porque vocês pediram mais dedicação e eu estou me dedicando pra esse canal, então acompanhem tudo, viu? Um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau! Tchau!